Música Com licença Posso? Claro que pode Senhor Carlson, por favor Deixa aí Oi, vai com calma na bebida É uma festa Você não beberia se perdesse uma fortuna Bancando um maluco que você pensou que ia te dar fama e lucro Sem mencionar seu amigo inseto Esta noite não Todas as noites Até eu achá-lo, 24 horas por dia Parker 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 Você é surdo por acaso, eu te chamei duas vezes Pensa que eu pago a você para beber champanhe Aqui, tire uma foto da minha esposa com o pastor Pela gravata Ah, não Tire uma foto nossa com o promotor Pelo vestido Aqui, tire uma foto do prefeito com a namorada dele Sua esposa Senhoras e senhores, boa noite O comitê da Biblioteca Científica de Nova York Tenho o prazer de apresentar o nosso convidado de honra Ele é o primeiro homem a jogar futebol na lua Maravilhoso O herói O mais lindo Capitão John Jameson De uma ol verloren glorious O herói Mais olha WES Amigo Amigo Oxe Amigo Amigo Oi Ah, você Escuta, foi sem querer É que teve uma confusão Eu não reconheço você Eu não posso ficar pensando em você É doloroso demais Eu tenho lido poesia ultimamente O que quer dizer com isso? Dia após dia Ele olhava por ela Dia após dia Ele suspirava apaixonado Dia após dia Quer que eu pegue uma bebida? Eu tô com o John Ele pega pra mim John A propósito John assistiu a minha peça cinco vezes Harry assistiu duas vezes Tia May assistiu Minha mãe doente Saiu da cama pra assistir Até o meu pai Ele foi ao camarim Pra me pedir dinheiro Mas o meu melhor amigo Que se preocupa tanto comigo Não está lá Quando a cortina se abre Depois de todos esses anos Ele não é nada Além de um lugar vazio Sabe o que me aborrece? Sua fidelidade ao Homem-Aranha E não ao seu amigo Encontrei ele com o corpo do meu pai E você o defende Porque é o seu ganha-pão Fica calma Ai, não me empurra Não finge que é meu amigo Você roubou a Mary Jane de mim Roubou o amor do meu pai E o deixou morrer Porque não denunciou aquela coisa Não é verdade Hã? Fala! Não é, irmão? Senhoras e senhores Eu quero informar a todos Que a bela senhorita Mary Jane Watson Aceitou se casar comigo Parker, acorda Acorde e tire algumas fotos Música Música Música